Olá, pessoas encantadas! Sejam mais uma vez bem-vindas ao canal Universo Mágico. O assunto de hoje são as influências das vidas passadas. Será que você está sofrendo influências de vidas passadas? Será que essas influências são benignas ou malignas para a sua vida? Vamos conferir? É daqui a pouquinho, depois da vinheta. Todos nós sabemos que as nossas encarnações servem para que nós possamos evoluir espiritualmente, para que nós possamos crescer. E a cada encarnação a gente esquece a nossa vida passada. No entanto, algumas vezes sofremos traumas muito fortes que podem nos influenciar nessa vida e outras vezes as lembranças vêm para que nós possamos nos lembrar das nossas missões aqui neste momento. Então, vendo por esse lado, a gente vai saber se as nossas lembranças, se os insights que estamos tendo de outras vidas estão nos influenciando para o bem ou para o mal. Ou se são insights ou coisas que nós fazemos e que acontecem com frequência na nossa vida que nos influenciam. Preste atenção para os sintomas. O primeiro sintoma de que você está sendo influenciado pela sua vida passada são os traumas de infância, coisas que você tem medo desde a infância e que não tem nenhum motivo, porque não aconteceu nada com você. Então, são medos que você traz de outras vidas, às vezes de animais, de lugares, de pessoas. Chega a ser um medo desproporcional, um pânico, uma coisa que dá até um tremor no seu corpo, falta de ar e não tem nenhuma explicação lógica. Conheço pessoas, por exemplo, que têm medo de gatos, outras têm medo de... Ou quando pegam algum objeto, alguma coisa que às vezes nem machuca, por exemplo, uma espada, que é apenas de enfeite e não tem corte, a pessoa sente falta de ar, tremores pelo corpo. Isso pode ser sinal de traumas que aconteceram com você em outras vidas. E isso está influenciando você de uma forma negativa, porque os medos, esses traumas, às vezes nos limitam a fazer coisas que a gente faria normalmente sem problema nenhum. O segundo sintoma de que você está sendo influenciado por vidas passadas e que eu acho que talvez é um sintoma bom, porque está trazendo lembranças, de repente, para que você possa cumprir a sua missão nessa vida, são os déjà-vus. Você sente que aquilo já aconteceu, ou então uma cena já aconteceu, você sente, você pressente alguma coisa ali, como se já tivesse vivido aquilo. Ou então você visita algum lugar, você faz uma viagem, vai a algum lugar que você nunca foi antes, mas se identifica como se você já tivesse ido, já tivesse vivido naquele lugar. Então isso também é um sintoma de que você está sendo influenciado por uma vida passada. O terceiro sintoma é quando você conhece uma pessoa e não gosta dela. No primeiro instante você já não gosta daquela pessoa, você sente mal com a energia daquela pessoa, parece que você é uma inimiga daquela pessoa desde outras vidas. E de repente foi mesmo, quem sabe o que ela fez para você em outras vidas, não é mesmo? O quarto sintoma é exatamente o contrário, ou amor à primeira vista. Amizade, você acaba de conhecer uma pessoa e já se sente íntima, como se fosse amiga a longo tempo, ou até mesmo irmão, irmão, um amor antigo, alguma coisa muito familiar. Este é o quarto sintoma de que você está sendo influenciado por uma vida passada, de que a sua vida passada ou uma das suas vidas passadas está tendo continuidade nessa vida. E essas coisas podem ser sintomas ou sinais para que você realize algumas coisas nessa vida para cumprir a sua missão. O quinto sintoma é você se identificar com filmes épicos, com decorações antigas, roupas antigas, gostar muito de coisas que estão fora da moda, ou de repente não tem nenhuma tendência para gostar daquilo. Você gosta desde que é criança, você não tem uma influência dos seus pais, dos seus parentes, nada. Você simplesmente se apaixona por coisas épicas que não fazem parte do nosso tempo. Isso também pode ser um sintoma. O sexto sintoma, e também é muito comum, são os sonhos. Geralmente você tem sonhos recorrentes com a mesma cena, e geralmente são coisas ruins. Você está fugindo, está correndo, estão tentando matar você, alguma coisa muito difícil, e você tem aqueles pesadelos sempre acontecendo a mesma coisa, ou vendo pessoas recorrentes nessas cenas, e geralmente você acorda muito assustado, com suor, com tremores no corpo. Ou também você tem sonhos dizendo que você deve fazer alguma coisa, ou você se arrependendo de não ter feito alguma coisa, se sentindo mal, se sentindo culpado, que de repente é alguma coisa que você precisa fazer agora, porque você não fez numa outra vida. O sétimo sintoma são aquelas manias que a gente nasce, alguns costumes que a gente tem que não puxou de ninguém da família, mas a gente faz sempre aquela coisa do mesmo jeito, desde que era criança, e que é muito estranho. E entre esses costumes, essas manias, às vezes vem um apelido, um hábito que não faz parte do hábito da família, ou talvez pedir uma comida que não tem nada a ver, coisas estranhas que às vezes as crianças fazem, e apelidos também são muito comuns. O oitavo sintoma de que você está sendo influenciado pela sua vida passada, ou uma das suas vidas passadas, são os sincronismos, coisas que acontecem repetidamente. Parece que você tem que fazer algo, e você não está fazendo, e aquilo acaba se repetindo na sua vida, é um hábito, alguma coisa, uma tendência, e isso indica que você não está superando esse problema. Então, que na próxima vez que essa coisa é repetida, esse sincronismo acontecer, você tome uma atitude diferente, para que você possa, então, vencer esse obstáculo, e ultrapassar essa fase, que está mostrando para você que você não está passando. Isso pode incluir no trabalho, no amor, às vezes o relacionamento vai bem, de repente para, e acaba pelo mesmo motivo que o relacionamento anterior. Ou então, um trabalho, alguma situação que está sempre se repetindo na sua vida, pare um pouquinho agora, e pense sobre isso. O nono sintoma, e esse é bastante evidente, são dons que a gente nasce, dons inatos, ou então, aptidões que a gente tem, desde que nasce, desde muito cedo, algum filho, alguma pessoa da família, ela nasce com algum dom, de repente, para desenho, para pintura, para música, para as artes em geral, ou então, para línguas, a pessoa aprende uma língua muito rapidamente, com muita facilidade, ou ela aprende um instrumento, qualquer coisa que a gente nasce com uma aptidão, e algumas pessoas têm aptidões físicas também, ela não tem ninguém na família, por exemplo, que é ginasta, e tem uma aptidão para ser ginasta, ou para uma luta, para um esporte, que é uma habilidade dela, que a gente vê, e que parece mesmo, que ela já fazia isso, há muito tempo, e ela apenas acabou de nascer, é uma criança, muitas vezes. O décimo sintoma é muito evidente, e por isso, no próximo vídeo, nós vamos falar só sobre ele, são as marcas no corpo, e os simbolismos dessas marcas no nosso corpo, isso é um tema muito extenso, então nós vamos fazer um vídeo especialmente, para falar sobre isso, são marcas que muitas vezes, podem evidenciar a forma em que morremos, ou então algumas tendências que temos nessa vida, ou dons, ou habilidades, e alguns sinais, símbolos, que trazem mensagens para a gente, para que a gente possa seguir, então, a nossa missão de vida, porque antes de nascer, a gente já vem com uma missão, e a gente deve cumpri-la, para a nossa própria felicidade, e evolução espiritual. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, já curta, compartilhe, se inscreva no canal, e ative o sininho, para você não perder o próximo vídeo, sobre as marcas e simbolismos do nosso corpo. E se você sempre quis ser um bruxo, ou um mago, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no modo aprendiz ou neófito, e fazer parte da nossa irmandade, assim você vai receber uma aula semanal, você vai ter um treinamento guiado, com pessoas com bastante habilidade, que já faz muitos anos, que tem iniciado muitas pessoas, na magia e no ocultismo, então, se inscreva agora, e venha fazer parte da nossa irmandade, você também. Beijo para todos, e até a próxima.